Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje nós vamos falar sobre o poder do Shapes utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para quem ainda não viu ou não sabe, nós temos várias videoaulas abordando modelagem de objetos utilizando principalmente o Shapes. Então vai lá no nosso site se você não viu e pesquisa Shapes e você vai encontrar vários assuntos relacionados a esse tipo de objeto e hoje eu quero avançar um pouquinho mais com vocês para a gente poder destravar um pouquinho a mente da modelagem e vamos fazer alguns objetos aleatórios que eu vou pesquisar juntamente aqui e de forma assim bem aleatória mesmo nós vamos pesquisar alguns modelos e objetos na internet e eu já vou fazer para vocês aqui usando somente o Shapes, tá? Bom, antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você que está participando aqui do nosso canal no YouTube a clicar logo aqui abaixo no botão se inscrever se você ainda não é inscrito ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like se você estiver nos assistindo pelo site gfxtotal.com.br lá no cantinho tem um sininho que também ativa as notificações do site então se eu publicar qualquer coisa, qualquer novidade que seja lá no site você já recebe a notificação, tá certo? então vamos lá, começando aqui a falar sobre Shapes eu vou tentar levar em consideração que você já viu o que é Shapes você já sabe como criar uma linha, um elipse, um retângulo e assim por diante de forma muito resumida, eu já até estou com o painel aberto aqui para a gente poder acessar o Shapes você vai vir aqui nesse painel lateral no menu Create esse botãozinho aqui com um círculo e um quadradinho que são Shapes e depois você vai selecionar o menu Splines e aqui nós temos a linha, o retângulo, o círculo e assim por diante são todos Shapes já padrões aqui, default do 3ds Max, tá bom? bom, como eu já falei para vocês o intuito hoje é desbloquear a mente um pouco na visualização e criação de objetos com esses Shapes só para exemplificar um pouco as coisas principalmente para quem não vai querer voltar em alguns vídeos eu sei que tem gente que faz isso, né? mas vamos lá eu vou criar aqui alguns objetos bem básicos a partir do Shape então vamos criar aqui uma linha, uma linha como você sabe é uma reta entre dois pontos então nós vamos criar o primeiro ponto quando eu criar o segundo ponto nós vamos ter a primeira linha criada essa linha pode ser editada aqui no painel Modify onde nós temos a edição dos Vertex que são os pontos, né? então temos aqui o primeiro ponto e o segundo ponto eu tenho aqui o segmento que é a linha por completo e temos a Spline que seria todo o conjunto dessas linhas, tá? aqui abaixo eu tenho todo o painel de edição dessa linha para poder dividir, para poder modificar e transformar seja lá o que for e temos também o painel Render para poder transformar essa linha em um objeto aqui dentro do 3D então vamos habilitar o Enable em Render e Enable em Viewport aumentar o Thickness, que é a grossura e veja que nós transformamos essa linha num cilindro, tá? isso aqui é a forma mais básica, mais resumida que você deve saber sobre as linhas se você quiser saber mais vou reforçar mais uma vez vai lá no nosso site e digita Shapes nas pesquisas que você vai encontrar vários artigos falando sobre o Shapes, tá bom? bom, vamos lá avançando um pouquinho mais agora eu vou fazer aquilo que eu prometi para vocês no início desse vídeo vamos abrir o navegador vou abrir aqui o meu Firefox e vou pesquisar no Google Imagens o termo objetos que é muito genérico, né? então vamos colocar aqui objetos coloquei até em maiúsculo vamos colocar em minúsculo objetos, ok e vamos clicar aqui nas imagens bom, nessas imagens eu tenho N modelos já de cara aqui só de olhar para qualquer um desses símbolos eu já percebo que 90% deles nós podemos criar unicamente usando o Shapes, tá? um dos mais clássicos que nós criamos lá no nosso site nós já fizemos várias videoaulas falando sobre isso é esse objeto em forma de vaso, né? que pode ser um copo pode ser um jarro pode ser qualquer coisa então observem que esse modelo aqui vou abrir aqui a imagem dele observem que ele é constituído por uma linha essa linha vai circular aqui em volta, né? e temos aqui como se fosse uma silhueta desse objeto se eu criar essa mesma linha com o Shapes eu posso criar esse vaso de uma maneira muito rápida então vamos lá no 3ds Max vamos lá na vista pode ser na vista front aqui do lado do Shapes e eu vou vir aqui no meu painel Create Shapes e Line a Line, nós vamos começar criando um ponto aqui na base certo? vou desabilitar o Enable em Render e o Enable em Viewport para não atrapalhar então criamos um novo ponto aqui na base pressionei o botão Shift para deixar a linha em ângulos retos de 90 graus e vou criar mais uma linha aqui na horizontal agora eu vou criar um novo ponto só que esse novo ponto eu quero fazer com a curva então vamos clicar, segurar e arrastar então veja que criou-se uma curva chamada Curva de BZ temos aqui a nova curva agora com o botão do meio do mouse eu vou navegar um pouquinho mais para cima vou clicar novamente e vou arrastar criando essa nova curva e vamos clicar aqui acima mais uma vez posso clicar com o botão direito do mouse e acabamos de criar aquele contorno, certo? agora eu vou utilizar um modificador para transformar isso aqui em um modelo 3D então vamos aqui no painel Modify Modify List e vamos procurar lá na letra L o modificador de envolvimento o modificador Lay então clicamos aqui no modificador veja que ele vai envolver o nosso objeto, a nossa linha em termos mais básicos o que nós fizemos aqui foi uma curva de 360 graus envolvendo essa linha então aqui na vista maximizada vocês vão perceber que nós criamos esse entorno dessa linha aqui gerando a forma do nosso modelo em 360 graus vou fazer aqui um Flip Normals para voltar o normal para fora aqui do nosso modelo agora eu vou voltar lá no nosso Lay mais uma vez Axis e vou movimentar isso aqui no eixo X movimentando no eixo X nós formamos o nosso objeto Daniel, se eu movimentasse no eixo Y o que aconteceria? vamos ver aqui, movimentando no eixo Y nós temos um outro formato se eu movimentar no eixo Z não vai acontecer nada porque o meu objeto está envolvendo aqui somente na horizontal mais ou menos aqui desenhando seria mais ou menos esse giro aqui eu tenho como fazer o giro em outras direções aqui no nosso painel do modificador eu tenho a direção X, Y e Z no nosso caso nós estamos utilizando a direção Y do objeto e eu tenho essa forma agora movimentando o Axis mais uma vez vamos formar o nosso modelo posso voltar aqui no sub-objeto Line e editar os pontos, por exemplo aqui no eixo X vou movimentar um pouquinho para fora aqui a parte de cima também e de modo visual aqui visualizando o efeito final eu consigo observar como que ficaria o nosso vaso então vejam aí que eu vou conseguir modelar o vaso com muita rapidez depois disso é claro para poder concluir essa modelagem é só aplicar um outro modificador chamado Shell então vamos vir aqui na base só para consertar esse pontinho aqui vou deixar fechando certinho vou aplicar aqui um VeldCore na base então fazemos um Veld agora vamos aplicar o modificador Shell lá na letra S agora sim, o modificador Shell vejam que ele vai formar essa digamos que espessura do modelo como se fosse uma espessura do objeto voltando aqui no Little eu consigo definir a superfície desse objeto com menos ou mais segmentos isso aqui é um resumão como vocês podem ver nós acabamos de criar um objeto bem semelhante vou até voltar aqui os pontinhos de Vertex vou fechar um pouquinho mais e vamos lá no navegador para conferir vejam que nós temos um objeto bem semelhante bom, próximo modelo aqui vamos pegar essa imagem aqui por exemplo eu tenho aqui alguns clips de papel tenho aqui um clip fazendo essa pequena voltinha aqui no caso né e nós temos aqui na verdade uma linha muito simples então vou vir aqui na nossa vista front mais uma vez vamos criar um novo shape eu vou criar aqui uma linha e agora eu vou fazer mais ou menos o contorno lá do nosso clip só que bem quadrado então vou clicar aqui uma vez pressionei o botão Shift cliquei mais uma vez pressionando o botão Shift mantido aqui no caso vou clicar mais uma vez mais uma vez mais uma vez e assim vamos finalizar mais ou menos aqui eu acredito que seja isso né vamos conferir o desenho aqui é isso mesmo ele começa sobe e desce mais ou menos na mesma altura então vou fazer um igual aqui só para ficar na mesma direção vamos começar aqui por fora agora e eu vou fazer mais ou menos aqui a forma de um clip um clip de papel bom feito essa forma aqui básica agora nós vamos ativar aqui no nosso Enabling Render e Enabling Viewport e temos essa forma básica geométrica aqui só que vocês vão se recordar que o clip de papel tem aquela curvatura né para a gente poder fazer isso nós temos uma ferramenta chamada Fillet aqui dentro do nosso shape então mais uma vez aqui a seção do painel vou até aumentar para vocês verem vou selecionar aqui esses dois pontinhos e vou pegar aqui o Fillet esse botãozinho logo aqui ao lado eu tenho como fazer diretamente na Viewport de forma dinâmica ou posso aumentar aqui pelos valores então pelos valores eu tenho uma certa precisão posso vir aqui também pelo próprio pela própria Viewport né e fazer esse filletamento bom faço aqui embaixo também vejo que o Fillet aqui não funcionou muito bem então vou consertar isso aqui manualmente vamos fazer aqui um escalonamento vou deixar aqui como Smooth clicando com o botão direito e depois fazemos mais uma vez um BZ aqui está bom vou excluir esse pontinho Delete e vejo aqui com poucos movimentos nós já fizemos aqui algo bem parecido com o Clips claro que não vai ficar perfeito né eu teria que fazer mais aqui detalhes com mais cuidados mas isso aqui já aproxima bastante do nosso objeto vou só finalizar isso aqui com um BZ e agora vamos abrir essa curva aqui então vou deixar um pouquinho mais aberta aqui já está bom vamos ativar o Enable em Render e Enable em Viewport e temos algo muito semelhante ao Clips ao Clips de papel o que falta aqui agora é só mesmo ajuste então posso ajustar aqui a posição posso deixar isso aqui mais próximo né então vejam aí que eu vou ajustando a posição do Clips de papel e temos aqui já o modelo em poucos segundos né criamos um modelo aí muito rápido bom, vamos olhar mais alguns modelos aqui que podem ser feitos através dos nossos shapes aqui nós temos um balde que pode ser perfeitamente feito através dos shapes nós temos essa caixinha aqui olha que legal essa caixinha né é uma caixinha com cantos arredondados eu consigo perceber aqui e aqui nós temos uma outra técnica que pode ser aplicada com o que nós vimos agora que é o filetamento então vamos criar aqui na vista top o botão T então temos aqui a vista de cima vou criar um novo retângulo pode ser um retângulo aqui pressionando o botão Ctrl para que ele fique bem quadradinho né agora eu vou desativar o Enable em Render e Enable em Viewport e eu vou converter isso aqui como objeto editável porque por enquanto eu tenho somente esse painel aqui o painel ele vai me dar aquela largura e o comprimento mas eu não consigo editar aqueles pontinhos então eu vou converter isso aqui como editable spline selecionamos os cantos e vamos filetar mais uma vez então vamos aqui em Fillet filetamos os cantos ok vamos lá para a perspectiva mais uma vez e agora eu vou aplicar um modificador chamado Extrude então vamos aqui no painel Modify List acessamos o Extrude e vamos fazer uma extrusão depois de feita a extrusão eu vou fazer os últimos ajustes então aqui eu percebo que a parte de cima desse potinho é um pouquinho maior inclusive eu vejo aqui na base que tem uma distância né então o que eu vou fazer aqui é o seguinte vamos somente converter isso aqui como editable poly selecionando o modificador ou simplesmente convertendo como editable poly deletamos essa parte de cima antes de deletar inclusive eu vou escalonar vamos deixar aqui maior né vou deixar um pouquinho maior agora sim deletamos nessa parte de baixo aqui eu posso aplicar um Inset só para reforçar essa base aqui que já está bom na lateral eu também posso aplicar alguns Connects somente para reforço inclusive aqui nós podemos aplicar um Chamfer né vamos chamfrar aqui a base desse potinho vamos colocar aqui mais algumas divisões ok e para finalizar é claro o modificador Shell mais uma vez vamos lá na letra S Shell e vejo que o modificador aí vai criar esse potinho exatamente como nós temos lá na nossa imagem vejam que com alguns segundos eu consigo criar objetos mais complexos tá agora vamos para o nosso quarto e último objeto vou selecionar aqui o mais complicado para vocês para a gente poder ver o que dá para fazer tá então tenho aqui mais alguns potinhos tenho um óculos, uma cadeira temos uma lâmpada né eu já fiz objetos usando lâmpada esse objeto aqui talvez seja interessante temos um tijolo tijolo de construção civil bom para a gente poder criar esse tijolo vamos lá na vista Front botão F e eu vou criar duas formas agora vamos criar um retângulo criei um retângulo aqui perfeito agora eu vou criar um círculo ok vou criar mais um retângulo porque o tijolo ele tem buracos mais quadrados também né então vou criar aqui esse objeto mais ou menos aqui tá bom vou criar uma cópia pressionando o botão Shift ok agora eu vou criar uma cópia desse círculo também então temos aqui os quatro objetos né mais ou menos aqui vou criar mais uma cópia desses quatro objetos formando aqui o que seria a estrutura de um tijolo mais ou menos aqui está bom agora eu vou detalhar isso aqui um pouquinho mais então vou começar abrindo essa linha vamos deixar um pouquinho mais larga está bom vamos converter agora com o Meditable Spline selecionamos os cantos e filetamos todos eles vamos aplicar agora shiny G slicing Ghower Guç G largura Gicorn G slicing G gummy G sophom G slicing G slicing A CIDADE NO BRASIL